Boa tarde, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Nós estamos retornando à nossa aula presencial com não apenas satisfação, mas até um pouco de emoção no sentido de vê-los novamente e pessoalmente. Nós ainda não podemos abraçar, mas pelo menos complementar, chegar próximo, já é um imenso ganho. E nós estamos hoje, nós convidamos para essa aula inaugural do nosso ano de 2022, nosso programa de pós-graduação de políticas públicas, o PEPET, o professor Chávez Peçanha, o professor sênior nosso, um professor que para nós é uma honra e um privilégio tê-lo como parte do nosso quadro. E para marcar também essa data, eu convidei a nossa diretora de adjunta de pós-graduação do Estúdio de Economia do UFRJ, apenas, que nos ajudou bastante, inclusive, na disponibilidade dessa sala, de melhorar as nossas condições aqui no PEPET, de falar rapidamente, contribuir para a abertura dessa nossa primeira palestra, dessa nossa primeira data de apresentações, de conferências, de seminários aqui no PEPET. Por favor. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui acompanhando a volta dos seminários presenciais com a participação do Chávez, que é um professor que participa do PEPET desde sua fundação, e que é muito significativo do tipo de trabalho, do tipo de temas que se aborda aqui. E é um prazer estar aqui, é um prazer ainda maior de dar boas-vindas para vocês. Eu acho que a gente está recomeçando várias coisas nesse momento, a gente está voltando de presencial, a gente está inaugurando também as diversas novas atividades do Instituto, e que também a reúnem, que tentam reunir os três programas de pós-graduação. Essa é a iniciativa que a gente está querendo reforçar, de cada vez aumentar, criar e reforçar o laço entre os três programas. O PEPET, junto com o PEP, que é o Programa de Economia Política Internacional, são jovens ao lado do Programa de Economia Antigo de Indústria e Tecnologia, que existe desde o milênio passado. E, então, existem diversas iniciativas que a gente está colocando em andamento para tentar, justamente, uma maior interação entre os três programas. Uma delas que a gente tem muito carinho, a Júlia, a gente tem quase tanto quanto eu, é a jornada de pesquisa do IEF, que acontece anualmente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é de outubro, onde doutorandos, mestrandos e professores podem apresentar os seus trabalhos. Então, ali o IEF se encontra e a gente pretende enviar esses espaços de interação. O PEPET, a gente tem, então, aqui no IEF, três pós-graduações, que têm especializações diferentes e são muito complementares, e a gente acredita que a interação entre elas só aumenta a riqueza da análise na economia e em outras áreas, em particular na área de políticas públicas. Então, assim, era uma pequena palavra de boas-vindas. Vocês, talvez, já me conheçam de meios burocráticos, mas espero encontrá-los em outras oportunidades, como essa, mais interessante. Obrigado. Mas, eu vou deixar agora o professor Tiago. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Também quero manifestar a minha alegria de que a ver os colegas conhecer os estudantes pessoalmente. Estava falando pra na série que eu dei dois cursos e não vi os estudantes pessoalmente. Queria, inclusive, convidar vocês para fazer um dia do encontro aí, chamar um dia. Todos, reunir todos os alunos que eu falei para a gente ter uma ideia que são excelentes alunos nesses dois cursos. Eu fiquei muito contente com o convite do professor Trago, muito mesmo. Eu ando muito preocupado, principalmente com os jovens, que tiveram uma experiência de nova república nos últimos 30 anos, e que, nos últimos quatro anos, a situação vem se tendo embalando um pouco. Eu vejo pela minha filha Caçula, que parece pra ela que o Brasil sempre foi uma maravilha, que não foi um período pequeno que nós tivemos uma constitucionalização moderna, que nós já tivemos outros períodos assim que perdemos. Então, é importante ter consciência disso, na minha opinião, que é justamente pra lutar e não perder esse momento. Depois que eu escolhi esse tema, eu não tive motivos pra me arrepender. Porque da conversa com o Trago, pra cá, foram dez dias de crises entre os poderes no Brasil e de tentativas de desmerecimento de autoridades contra a majoridade. Então, eu queria, fiz um plano de lembrar em cada Constituição o que foi o contexto dessa Constituição desde a de 1824 e dar alguns destaques rápidos sobre a Constituição pra ver se a gente consegue fechar em 40 minutos. Constituição, é claro, como nós falamos em Constituição hoje em dia, nós não estamos nos referindo naquelas Constituições da Antiguidade. Nós estamos nos referindo nas Constituições que surgiram a partir das Revoluções Burguesas, a partir da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa. Por sinal, a Inglaterra tinha e tem uma Constituição. Eu costumo dizer que a Constituição da Inglaterra não foi encadernada, mas existe papel, mas não foi encadernada. E um dos grandes conservadores ingleses, Burke, sempre defendeu a Constituição inglesa, dizendo que a Inglaterra era o único país que tinha condição de ter uma Constituição e que a Constituição era um pacto entre os vivos, os mortos e as gerações futuras. E que aquilo que se fez na França e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e na França principalmente, e que eles chamavam de Constituição, era uma ofensa à Constituição, porque eram mostremos. Então, ele parte do princípio de que você não podia fazer um contrato social, usando aqui os termos de Rousseau, um contrato entre governantes e governados e escrever esse contrato, em forma de Constituição. Como dizia Aristóteles, ordenar as magistraturas. Então, são dessas Constituições que nós falamos hoje em dia como Constituições. As Constituições que surgiram a partir das Revoluções Atlânticas, das Revoluções Turquias. É claro que sempre se teve muita dúvida sobre a validade da Constituição. A dúvida é porque as Constituições da mesma maneira que surgiram e moram. A França só em República já tem cinco. E nessa campanha eleitoral, um dos candidatos prometia uma cesta. Isso sem contar a Constituição termidoriana, sem contar a Constituição de Napoleão, sem contar a Constituição de 1815, e sem contar a Constituição de Napoleão II, que dá um golpe de ruba a República e funda um novo império. Vai até 1870. Então, além das seis Constituições, cinco Constituições republicanas francesas, nós temos três ou quatro, dependendo da maneira de olhar a reação termidoriana e o diretório, e o consulado como nova Constituição, nós temos cinco ou seis Constituições imperiais. Então, rasga-se muito a Constituição. É por isso que os ingleses criticam muitas Constituições. Tem uma velha piada do livreiro inglês, a pessoa chega à livraria e quer comprar uma, por favor, uma Constituição francesa, e o livreiro dizia, nós não vendemos periódicos, procuramos uma banca. Mas as Constituições foram importantes. A partir de 1848, generalizou-se o uso de Constituições na Europa. Há um debate muito interessante por volta de 1848, 1850, na Alemanha, pré-unificada, que é com a fundação do partido de Marx, o SPD, que com mudanças existe até hoje. Lassalle, que era o presidente do partido, e com quem Marx trocava muitas farcas, deu uma frase que virou um símbolo para as Constituições. A Constituição é a Constituição real de forças. Então, não é possível se fazer uma Constituição que não tenha raízes, que não tenha defesas. A Constituição tem que estar calcada em algum lugar. A gente sempre aprende nos livros de história que quem bancou determinada mudança foi a burguesia, ou foi a aristocracia, ou foi uma aliança do rei com a burguesia, etc, etc. No caso de Berrington Moore, ele vê classes sociais se unindo para formar a ditadura e a democracia, seja as classes urbanas formando as democracias liberais, sejam os formatos mais autoritários, sendo formados a partir do núcleo do Estado com os barões da terra, no caso, por exemplo, da Alemanha, ou o núcleo do Estado, a burocracia do Estado formado com o campesinato, no caso da Revolução Chinesa e da Revolução Russa. Mas sempre sustentáculos dessas novas formas de organização de poder. La Salle, então, a frase dele é sempre lembrada nos projetos constitucionais. Quem efetivamente está segurando essa Constituição? Nós temos uma tradição na América Latina de Constituições. A América Latina se fez, os Estados Sul-Americanos, desculpa, não a América Latina, na Sul-América, não. Os Estados Sul-Americanos fizeram sua independência, geralmente, entre 1810 e 1825. O Brasil foi um dos úteis. E a moda era ter a Constituição. E o Brasil, efetivamente, desde 1822, que convocou uma Constituinte para fazer a primeira Constituição Imperial. Essa Constituinte, liderada pelos irmãos Andradas, era chamada Constituição da Mãe de Roca, porque era uma Constituição que previa o voto censitário. O voto valia quanto pesava. Havia um nível de renda para você ter a cidadania. Então, você tinha um nível de renda para votar para deputado, para ser candidato a deputado, para votar para senador e ser candidato a senador. Esse nível de recurso material era formado em termos de alqueires de mandioca. Por isso, muitos chamam da Constituição de mandioca, na verdade. A Europa teve o voto censitário até bem pouco tempo. A Inglaterra, para escurraçar os católicos na Irlanda, fez voto censitário. O voto protestante era mais rico, valia mais. O voto dos católicos, que eram mais pobres, valia menos. Então, o voto censitário foi uma realidade. A Inglaterra chegou a ensaiar um sistema de votação em que o professor da universidade tinha direito a três votos. Então, sempre houve essa franquia, essa franquia para caracterizar, caracterizar, franquias para impedir o acesso à cidadania. Sempre houve barreiras ao acesso à cidadania. Na verdade, nós vamos ver que mesmo na Suíça, mesmo na Genebra, de Rousseau, as mulheres só vieram votar totalmente, plenamente, na década de 70 do século passado. Então, não é uma coisa muito fácil, não é uma concessão muito fácil. Nossa primeira Constituição, obviamente, e o principal corte é a independência. A Assembleia Nacional Constituinte, projetos, andradas e o fechamento da Constituinte. O imperador disse que não podia governar com aqueles dois trambolhos e outorgou uma Constituição. É interessante que nós já temos Constituições a essa altura nomeadas em nome do povo. O preâmbulo da Constituição evoca quem é o patrão, o patrão da Constituição. Não é verdade? Então, a declaração da Americana tem a célebre expressão with people que funciona até hoje. As pessoas reclamam with people, with people, with people. Então, nós, o povo reunido e a Assembleia Constituinte. É claro que a Constituinte Americana não foi uma Constituinte muito alargada. foi uma Constituinte formada por delegados de 11 das 13 colônias e, na realidade, foi uma Constituinte em 1787 que foi feita contra as Constituintes regionais das 13 colônias e dos 13 estados. Eram Constituições radicalíssimas. Pareciam aquelas Assembleias daqueles Estados Unidos puritano do século 16 e 17 que pegavam as pessoas e julgavam na Assembleia e levavam direto para a forca. Os filmes As Feiticeiras de Salém de Arthur Miller mostram muito bem aquela coisa. Mesmo o filme de Scorsese em Nova Iorque ainda a morte em Nova Iorque como as pessoas eram julgadas e levadas para a forca imediatamente. As Constituições americanas regionais dos 13 estados antigas 13 tinham muito disso. A maioria não tinha poder justiário o próprio legislativo. Ah, não, então vou falar aqui. Então, a nossa Constituição é feita em nome da Santíssima Trindade e não em nome do povo. Então, o que eu queria dizer é que algumas Constituições já evocavam o povo como o patrocinador da Assembleia Nacional Constituinte. Uma inovação. A Constituição usa o poder moderador, cria o poder moderador, que era um poder que não pertencia ao Executivo, pertencia pessoalmente ao Imperador. Em caso de crise, ele usava esse poder para intervir. Simbolicamente, esse poder estaria sendo usado até hoje. Os militares, quando proclamaram a República, a República é dos militares, a República que foi proclamada não é dos civis, é dos militares. Então, eles se julgam uma espécie de responsáveis pela República. Isso nós vemos na nota de ontem contra o ministro Barroso, dá bem a ideia disso, a maneira com que um militar que é subordinado ao Supremo se refere a um ministro da Suprema Corte. Então, essa Constituição tem esse voto censitário, tem esses poderes e tem esse poder moderador. Alguns dizem que esse poder é uma invenção do Benjamin Constant. O melangeado pelo pai que botou o nome do general republicano no Brasil, Benjamin Constant, que nós temos aqui o Instituto Amazão. Benjamin Constant, um franco suízo, teria feito um povo arroial para presentear Napoleão para a Constituição francesa do Império Napoleônico. Ele teria esse poder real, que foi um poder real que foi aproveitado e inserido depois pelo Constituinte, pelo Constituinte, pelos assessores do Imperador e a Constituição do Constituinte. Então, essa teria a história do poder moderador. seria uma criação do Benjamin Constant, que é um cientista político franco suízo do início do século XIX. Essa Constituição vai durar durante todo o Império. Na metade do Império, da presença dessa Constituição, o Imperador faz uma espécie de uma portaria e cria um chefe de governo. Esse chefe de governo dá origem a um constitucionalismo meio... Desculpe, há um parlamentarismo meio ad hoc no Brasil. É esse parlamentarismo que vai durar no segundo final e nós vamos ter vários gabinetes. Alguns intérpretes da República, da queda da monarquia, dizem, inclusive, que o movimento não visava derrubar a monarquia no início. Visava derrubar o gabinete do Visconde ouro-prevo. Então, tinha o nome de gabinete, ele seria uma espécie de primeiro-ministro, embora essas coisas não fossem muito institucionalizadas como um sistema parlamentarista. Então, o contexto é a queda da monarquia, a crise dos últimos 15 anos da monarquia, a questão militar, dos militares que voltam da guerra do Paraguai, a questão religiosa, os militares são anticatólicos, anticlericais, querem uma república laica, e a questão da abolição. A abolição em 1888 praticamente rompe com o amparo que os senhores da terra davam à monarquia e a monarquia cai no ano seguido. então, essas três questões, essas três crises derrubam a monarquia. A Assembleia Constituinte é uma briga muito grande, é uma república de marechais, marechal Floriano de Marechal Deodoro, que é o que é proclama república, e uma semana antes da proclamação da era monarquista, e Floriano Peixoto, que assume inclusive de maneira inconstitucional, e com a renúncia de Deodoro na primeira parte do governo, teria que ser convocado novas eleições. Mas não houve isso. Floriano foi um presidente duro e manteve o poder. Ele vai adotar um sistema que foi inventado em 1787 nos Estados Unidos. Os norte-americanos fazem seis invenções constitucionais. Um grande historiador político, Feiner, chama atenção para isso. Ele chama atenção no livro História do Governo, três volumes, nós usamos aqui no meu curso, que é as invenções americanas. Ele chama intenção ao longo da história do que foram as invenções burocráticas, políticas, constitucionais. Fala do mandarinato, que foi uma invenção no Oriente Antigo, ele fala de hoje. E fala das invenções americanas. O que os americanos inventaram? Primeiro, uma constituição por assembleia constituinte. Os franceses estão falando, estão falando, estão falando, mas eles fizeram a constituição dois anos antes e colocaram em prática. Em 1787. Assembleia constituinte. É aquela assembleia que está na Filadélfia. Segundo a constituição escrita, embora nós tivéssemos constituições escritas nas antigas colônias e nos novos estados americanos, nos antigas 13 colônias, nós temos o quê? Nós temos a primeira constituição escrita constituição americana. Federalismo. Comunir os três estados que não queriam formar um país, queriam uma confederação, não uma federação, só para se defender da Inglaterra e de outros países europeus. Então, eles não queriam a federação. Isso vai marcar a política americana até os nossos dias, federalistas e confederalistas. Principalmente os racistas preferem confederalismo. verdade. A guerra da secessão foi uma guerra entre o Estado confederado da América, o primeiro mundo dos Estados Unidos de 1776 e o federalismo de 1787. Bicameralismo era uma maneira de frear. Os americanos se inventam instituições para quê? Como se fossem freios de diminuição de velocidade. aquele negócio que põe na rua para diminuir a velocidade. Para diminuir a velocidade, o ímpeto da democracia. Então, é criado o Senado que só vai ter eleição popular após a Primeira Guerra Mundial. O Senado não tem eleição popular. Até hoje, se vagar um senador, ele tem que esperar a próxima eleição para eleger outro e a Assembleia Legislativa local indica um substituto para ficar até a próxima eleição. Como ela tem eleição de dois em dois anos, não é muito difícil fazer isso. Aconteceu isso quando Obama foi eleito e convidou Hillary Clinton para ser ministro secretário de Estado. Os dois senadores foram substituídos por dois membros de Assembleia. Então, bicameralismo. O Senado é uma rolha institucional, poderosíssimo como o brasileiro, mais poderoso que a Câmara e sem inusitado, o Senado mais poderoso que a Câmara. Ele funciona como uma rolha institucional. Lembrei, quebra molas da democracia, do ímpeto da maioria. poder judiciário. O poder judiciário tinha um poder de revisão judicial, revisão judicial sobre a legislação dos Estados membros. Esse poder de judicial reviu vai ser estendido depois à legislação federal também em 1503 por Madison, que foi um dos pais da democracia americana numa decisão criando judicial em vivo. E declaração de direitos. O formato original da Constituição americana não tem uma declaração de direitos, mas a pressão foi muito grande durante aqueles meses que se ficou na Filadélfia votando a Constituição. Então, houve um comprometimento de se fazer dez emendas para fazer a declaração de direitos. Então, as dez primeiras emendas que foi logo seguida a promulgação da Constituição compõem a declaração de direitos americano. A Constituição americana é uma Constituição que tem princípio, mas ela só tem uma política pública, uma, o direito de um cidadão portar uma arma. por isso que é impossível vetá-los de arma nos Estados Unidos. É a única política pública que existe na Constituição americana. Em contra a nossa de 88, 60% do texto dela é de política pública. Até licença paternidade está na Constituição com política pública. Estou vendo aqui o que minha colega está concordando comigo. Então, a adoção das invenções americanas significa fazer uma escolha por um sistema, um arranjo político que foi inventado pelos americanos chamado presidencialismo que praticamente só existe na América do Sul e no México. Depois que ele começou a ser adotado em outros países, mas ele é um sistema tipicamente americano e sul-americano, um sistema presidencialista. Então, essas invenções americanas vieram a constituir o presidencialismo. Ao contrário, muitos queriam, inclusive, o Barbosa, que o Brasil fosse parlamentarista. Esse período que vai até a Revolução de 30 é marcado pela política dos governadores, é marcado pelo pacto das oligarquias do Brasil, a chamada República Velha. A Constituição não é plena. vocês viram que a revolta da Chibata e a revolta federalista é do início do século. O massacre de Floriano em Florianópolis, ele foi lá, massacou a cidade e deixou o nome dele na cidade. É também do início da República. Então, nós tivemos uma primeira República muito triste. o Supremo Tribunal Federal era questionado toda hora. Num dos habeas corpus, impetrado por Barbosa e defendido pelo Supremo, o Floriano Peixoto diz a série de frases que é repetida agora pelos militares. quem dará habeas corpus aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma ameaça que vem do nascimento da República. Então, nós vamos ter uma série de acontecimentos e esses acontecimentos vão arredondar na Constituinte de 34. Quais são os acontecimentos? Primeiro, foi o centenário da independência. No centenário da independência, o Brasil começou a se pensar. Não foi apenas a Semana de Arte Moderna. Foi o primeiro 5 de julho, 5 de julho de 1822, não é? Vocês veem lá até hoje a estátua de Siqueira Campo. 5 de julho de 1924, revolta de 1926, coluna a prédios. Então, essa década é uma década de crise, de levantes militares. É uma década que o Brasil está querendo se reconhecer. É uma década muito importante no mundo todo. o mundo está completamente doido. Em 1922, Mussolini faz a marcha sobre o mundo. O Partido Comunista é criado na Itália e também em Niterói, 25 de março de 1822. Faz 100 anos agora o Partido Comunista. Aqui no Brasil, está sendo criado um movimento integralista. Os comunistas brasileiros não se comportam de ficar no Partido Comunista, um movimento trotiquista muito forte. Muitas autoridades que vocês conheciam ao longo da vida foram trotiquistas na juventude. Itália, em 1922, Mussolini assume o cargo de primeiro-ministro. Vitória Emanuel estava fraco, cedeu a ele. E Hitler, em 1933. Então, é a exceção do mais pacífico. E nós tivemos a Revolução de 30, que é, efetivamente, vem a Revolução mas primeiro que andou. Júlio Prestes estava eleito presidente da República, foi passear nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, quando ele voltou, já as tropas estavam na rua. Getúlio Vargas foi o candidato, se aliou ao Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Minas Gerais fazia um poder compensatório com Minas. Era um mineiro e um paulista. Os paulistas romperam esse poder compensatório e elegeram um outro paulista no lugar de Washington Luiz, que embora sendo de Macaé, fez política e fez a vida pública dele toda em São Paulo. Era chamada paulista de Macaé. Então, Revolução de 30, mas, logo depois, a contra-revolução em São Paulo. A Revolução de 32, os paulistas chamam de Revolução Constitucionalista. Depois de muita pressão, é feita a Constituinte de 1934. É uma Constituição moderna, embora ela tenha incorporado princípios de todas as tendências políticas reinantes naquele país. É um movimento muito forte pelo corporativismo. corporativismo era uma alternativa ao socialismo e a alternativa ao capitalismo. É muito bom a gente saber o que é corporativismo, porque o Brasil foi um país corporativista por excelência. Impressionante que o Brasil foi corporativista. Então, cria-se uma parte do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, era formada a partir das corporações, de empregados e patrões. Eram as bancadas corporativistas. Eram as bancadas funcionais. Mas a Constituição cria também a justiça eleitoral. Ratifica o voto feminino que tinha sido criado já na reforma, no Código Eleitoral de 1932. Então, as mulheres passam a ter direito de voto. Um momento muito importante que é o início do voto feminino. o voto feminino vai começar a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, falava-se em sufragio universal em 1848, mas o que aconteceu em 1848 não foi um sufragio universal. Foi um voto massificado masculino. O sufragio universal só vem com a incorporação das mulheres aos mulheres eleitorais. Então, é ratificado pela Constituição de 1934. cria órgãos de coordenação política, cria o Ministério Público, o Tribunal de Contas e abre uma janela para a modernidade criando os conselhos técnicos. Esses conselhos técnicos vão ser muito importantes porque é baseado neles que nós vamos fazer reformas econômicas em 1938, em 1946 e vamos criar esses conselhos que os economistas conhecem muito melhor do que eu. Então, voto feminino, Ministério Público, Tribunal de Contas e os conselhos técnicos. É uma bela Constituição. Tirando essa concessão que ela fez ao corporativismo, ao partido integralista, etc. Ela é uma Constituição que era bem moderninha. Inclusive, ela não fixava a hora de trabalhar, ela deixava aberta por a jornada de trabalho e sendo diminuída. Então, nós vamos partir para a Constituição de 1937. É o modelo de Constituição de intervenção. Quando você quiser fazer um ato sonoro assim, vai na Constituição de 1937. Agravamento da crise internacional. Vocês vão ver que a partir de 1933, 1935, 1939, começa a guerra. Aquela crise dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial vai ser justamente nesse período. Revolta de 1935, Aliança Nacional Libertadora. Acho que falei certo, não? Porque, às vezes, eu troco, boto a do Lamarck aqui, Aliança Libertadora Nacional. Aliança Nacional Libertadora de Luiz Carlos Prestes. Ativismo da Ação Integralista Brasileira e Criação do Estado Novo em 11 de novembro de 1937. é uma Constituição fechadíssima. Completa supressão de poderes. O preâmbulo da Constituição é igualzinho ao preâmbulo dos artes institucionais. Ameaça comunismo, anarquia, partidarismo. O povo chamou as Forças Armadas para entender. Apesar disso, ela diz que apoio das Forças Armadas e infiltração, como diz, de cílios partidários. Quais são os dois livros básicos dos regimes de direita? São dois livros de um romeno chamado Mihail Manoy Lesco. O século do corporativismo, traduzido no Brasil, o dinheiro do Azevedo Amaral, ele pagou a tradução, os empresários brasileiros traduziram aquele livro, o século do corporativismo, o prefácio do Azevedo Amaral, e o Partido Único, Lepartine Nique, o Partido Nique, o desenho francês, maravilhoso. Ele explica, ele faz uma crítica violenta à democracia liberada. Estou dizendo maravilhoso porque ele entrega tudo. Então, um país não pode ter partido. Um país tem que ser um todo. Um país tem que ser os autores, ministros da Justiça de Vargas, Chico Ciência, Francisco, o que faz traducional número 1 e faz Francisco Campos e tudo, eles vão traduzir literalmente. Vai dizer literalmente. Olha que coisa linda, a Alemanha toda unida agora em um partido só sobre a liderança do Filho. Se vocês pegarem os editores reais do jornal do Brasil da época, vocês vão ficar pasmados. Os elogios a Mussolini dizem uma coisa malquinha. Olha o resplendecimento da Itália. Olha a liderança da Itália aqui por ele. Levante integralista de 38, mais um motivo para não fazer a Constituição, porque a Constituição ficou em estado de sítio e não foi nunca votado o plebiscito que ela contiu. Poderes fechados, uso de decretos e leis. Eles têm vários tipos de decretos e leis, inclusive decretos e leis que só podem ser editados pela de economistas. Tem que ser passado por lá. Francisco Campos é muito claro. É preciso proteger a economia da política. Ele deixa isso muito claro. Então, é preciso que a economia seja algo regido técnicamente. Antifederalista, famosa reunião aqui na Murusa. Cada governador traz a bandeira do seu Estado e uma caixinha de sapato com areia e entrega a bandeira do Estado, que é queimada. E a areia, a caixinha de terra, vai numa betumeira e mistura a terra toda do país. Ele volta com uma bandeira brasileira enorme e com uma caixinha de areia e entrega a bandeira do Estado. Acabam-se os governadores, são nomeados interventores. Então, é o centralismo como o centralismo pensado pelos militares e que acabou com a política dos governadores. Então, essa é a Constituição de 1937, essa é a Constituição que vai durar até a Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 1946 é a primavera brasileira. A derrota do máximo possível na Segunda Guerra Mundial, queda do Estado do mundo. É claro que o Brasil vai passar por uma mudança muito importante nesse período. As câmaras setoriais, Maria Antônia sabe melhor isso do que eu, vocês vão ter um pum ainda, nacionalismo dirigido pelo Estado, corporativista que vai formar a matriz energética do Brasil que vai ser complementada com Vargas e 50 com a Indeprobras. Razoável e equilíbrio entre poderes, legislativo e executivo parelhados. Eu ouso dizer que em 1946, no papel, o legislativo brasileiro era o mais forte do Ocidente em termos de atribuições. Ele tinha o mesmo poder de iniciativa que tinha o executivo. não havia matéria reservada ao executivo, aquilo que os constitucionalistas chamam de reserva de lei. Todas as matérias efetivas da força formada, matérias econômicas, estavam abertas à iniciativa legal do Parlamento brasileiro nesse período. É claro que as coisas não funcionaram dessa maneira. Judiciário independente, garantias institucionais recuperadas, vitaliciedade, inamovibilidade e irreversibilidade de vencimento do poder judiciário. Legislativo mais forte do Ocidente, sou eu que digo, hein, gente? Atribui essa responsabilidade a mim. Nacionalização da política, outro algo importante. A República Velha foi a República Local. Os partidos políticos eram regionais, Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Paulista, etc. Não havia um partido nacional. Os primeiros partidos nacionais são Aliança Nacional Libertadora, Comunista, e Ação Integralista Brasileira. Isso justifica, inclusive, a participação de algumas figuras proeminentes, que a gente se surpreende depois, no Partido Integralista e até no Partido Comunista, que era a única maneira de participar politicamente, porque os partidos políticos regionais eram partidos políticos que eram reserva de participação política das elites, principalmente das elites da Câmara. Mas, essa Constituição, ela começa, em 1947, ela caça uma boa parcela dos seus constituintes, mais ou menos 20 parlamentares comunistas, entre senadores como Luz Carlos Pérez e deputados como Mariquela e Jorge Amar são caçados, porque é caçado o registro do Partido Comunista. Então, os comunistas aliados até dois anos atrás, não é? A União Soviética, etc. havia uma certa tolerância com os comunistas com a volta, com a vitória contra o nazismo, mas, de qualquer maneira, o Partido Comunista é jogado na clandestinidade. a participação humanitária é ativa. O primeiro governo, o governo Dutra, é uma extensão do Estado Novo. Ele vai governar com decreto, por decreto, até a Constituição. A República do Galeão, primeiro vem o suicídio de Guerra Fria, suicídio de Vargas, em 1954, a partir do suicídio de Vargas, foram presos várias pessoas das Vargas pessoais, e políticos ligados à Guarda. É instalada uma chamada República do Galeão, onde os militares não respeitam o devido processo legal e agem de maneira arbitrária. A arma é volta contra a posse de Juscelino, 11 de novembro de 1955, e nós inauguramos o contra-golpe. Tem um golpe e o general Lopes dá o contra-golpe. O golpe do Tamandaré, o navio sai na Bahia e atira. E o Lopes reúne as pessoas na garagem da casa de não sei quem, ali perto do Maracanã, e dá o contra-golpe. O país entra em estado de sítio e Juscelino assume o poder em estado de sítio. Mesmo assim, Juscelino ainda pegou revoltas no seu governo. Pegou a revolta Jacareaganga e a revolta de Aracarsas. Principalmente a aeronáutica foi oposição a Juscelino durante todo o período do governamento da Alemanha. Juscelino terminou o mandato dele, Jânio Quadros é eleito contra o militar, que era o general Lott. Não era um militar já muito bem visto pelos militares, porque ele foi, ele deu garantias aos governos de PSD, PTB, militares contra Jânio, não deixam Jânio dar uma posse, que é o vice-presidente Jânio. Não havia chapa fechada nessas eleições presidenciais. Você podia eligir no presidente uma tendência e o vice de outro. E foi o que aconteceu. Dizem as más línguas e o Jânio manuprou isso. Ele rompeu com o vice dele, que era o Milton Campos, e com o Ferrari, porque interessava a ele botar uma pessoa inaceitável. E Jânio era inaceitável pelos militares, que lideravam os sindicatos, deu o famoso aumento de 100% do salário mínimo. Então, estava fechado. Há uma... Entre 21 de agosto, entre 25 de agosto e 7 de setembro, há uma intensa mobilização política e termina, se faz uma emenda parlamentarista, um arco adicional. Nós viramos um país parlamentarista e é a condição para Jânio assumir um governo e o Brasil passa a ter três primeiros ministros. Um deles foi o Tancredo Neves, o outro foi o Abrochado da Rocha, o outro foi o Hermes Lino, o ministro supremo, que foi primeiro-ministro do Brasil. Jânio faz, em 1963, um plebiscito presidencialista, mas a agitação política continua forte, os militares continuam envolvidos na política, a agitação é muito grande, há uma campanha política, há uma campanha eleitoral, o Carlos da Sela é o candidato, um dos candidatos mais fortes, Juscelino é candidato outra vez e o Brizola é candidato também. Os militares, então, famosos comícios aqui, o sindicato dos marinheiros e também revolução dos sargentos no automóvel clube é o golpe de 64 e o golpe é seguido dos atos institucionais. A partir daí, nós vamos viver uma vida sempre com, primeiro, com a ameaça de atos institucionais, segundo, com atos institucionais vigorando ao lado das constituições. Havia o presidente da República era o presidente chefe do Poder Executivo e presidente do Conselho de Segurança Nacional. Então, ele decidia com o Poder de Segurança Nacional e vinha aplicar as medidas como presidente da República. Correto? Os atos institucionais eram emitidos pelo Conselho de Segurança Nacional e eram formados por oficiais graduados. Destaque, mas o regime sempre, o regime tinha uma mar de UDN e PSD, principalmente de UDN. A velha UDN do Pilate Pinto, que era pensada por Castelo Branco para ser o próximo presidente, mas havia também, o Hélio Gaspari chamou muita atenção de vista, uma briga entre a linha dura e a linha mais castelista, como elas chamavam. Então, o que vai acontecer é que abre-se o país para as eleições de 1965. A eleição de 1965 tem um resultado adverso. No Rio de Janeiro, o Cânary, o Negrão de Lima, apoiado pelos comunistas, apoiado pelo PSD e apoiado pelo PTB, depois de caçar todo mundo, impedir todo mundo, sobrou o Negrão de Lima, que era um homem do regime, o PSD estava com ele. E em Minas Gerais é eleito um cara do PSD, porque o PSD foi poupado, menos o Zerino. É poupado o eleito Israel. Os militares encantaram, está vendo? Vai abrir, fechar novamente e fizeram o ato institucional número 2. Esse ato institucional número 2 fortalece o regime, aumenta o número de ministros supremos de 11 para 14, para nomear, o governo tem maioria, cria o ato institucional número 3, que é um ato que faz eleição indireta para governo do Estado, os Estados ficando se eleger governadores desde 1964. E o AI-4, que é um ato muito importante, ele é da primeira semana de dezembro, ele transforma a Câmara e o Senado numa Assembleia Nacional de Constituinte, com a tarefa de produzir uma Constituição, de analisar um projeto constitucional até 24 de janeiro de 1967. Isso é uma vitória da linha da linha não dura, da linha castelista. Não sei se Castelo já tinha desenvolvido, mas era a linha ligada ao DEM, que queria até Bilacapir. Então, nós vamos para esse período, um período muito interessante no Brasil. Estudar a legislação desse período é uma coisa muito interessante. Durante o mês de dezembro e o mês de janeiro, os deputados e senadores ficaram em Brasília analisando o anteprojeto e tentando fazer a Constituição. Só tinha um problema. Se a Constituição não fosse aprovada até 24 de janeiro de 1977, valia o anteprojeto enviado pelo Poder Executivo, que tinha sempre aqueles que Raimundo Faoro chamava dos juristas da Corte. O Francisco Campos fez parte até do ator 1 no início. Depois vinham aqueles juristas todos que ajudavam a fazer as Constituições. Gancilo. Então, como fazer? Fizeram pequenas modificações. O François Linnos fez umas modificações lá, que não gostou. Mas discutiam muito e nada, nada de aprovar a Constituição. Auro de Morandrade teve uma solução muito boa. no dia 24 de janeiro ele parou os relógios do Congresso. É claro que a Constituição só foi aprovada quase 24 horas depois, mas no Congresso não, porque o relógio estava parado e não tinha dado meia-noite ainda. Essa é a Constituição de 24 de janeiro de 1967 que vai prover uma certa abertura, que mudou o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Era Estados Unidos, o Brasil desde oitenta e nove. Mas o Brasil vira nessa coisa. Muda muita coisa, é uma Constituição dura, porque você suspende o ato institucional, mas tudo que foi decidido com base no ato institucional é irrecorrível judicialmente. Correto? só que você passa um período sem reprimir, o que a gente chama. Suspensão dos atos, fortalecimento do Executivo, presença limpo e forma, o decurso de prazo foi a grande arma do Poder Executivo. Ele não usou só para ameaçar a aprovação da Constituição. O decreto-lei que foi criado pela Constituição de 67 era assim. Eu mando o decreto-lei, se não for aprovado em 30 dias, ele é aprovado no decurso de prazo. Então, era engraçado, quem se retirava do plenário era a Ariello para passar os 30 dias e ser aprovado o decreto-lei como o presidente. Havia dois tipos de decreto-lei. O decreto-lei constitucional que ia ao Congresso. E havia o decreto-lei do Conselho de Segurança Nacional, esse não. Esse, feito o decreto, não dava nada. Então, por exemplo, você não tinha eleição para prefeito de capital, para cidade de segurança nacional, instância hidromineral. Então, no estado do Rio, Pádua era considerado a Ariello General, não tinha eleição. Volta Redondo de Segurança Nacional, não tinha eleição. Niterói, capital de estado, Rio, capital de estado, não tinha eleição. Até que depois vem a fusão e o Rio passa a ser a capital dos dois estados. Também durante o período do governo Gaia. Então, isso não tem jeito. Vários municípios brasileiros, todas as capitais tinham prefeitos nomeados pelo presidente da república. Contestação política. Nesse breve período de abertura da munição de 67, Carla Serra faz um pacto com João Goulart, quem foi o mau inimigo, e Juscelino. O pacto com o Antifidel, com João Goulart, e o pacto de Lisboa com Juscelino. Carla Serra é caçado, o movimento estudantil cresce vigorosamente, eu era estudante nessa época e vem o famoso discurso de Márcio Moreira Alves no 7 de setembro. Não era, é claro que não foi o discurso de Márcio Moreira Alves, mas vem a grande noite do Aissi, em dezembro de 1968, no Brasil. Ah, eu esqueci de falar que Costa e Silva é eleito, mas no lugar dele, Pedro Aleixo, político mineiro da UDN, é eleito vice-presidente da UDN. Aquele acordo do UDN, PSD, porque Castelo Branco já teve um vice-civil também, que foi o Zé Maria Alprimim, que não era um político bem visto pelos militares, mas foi. Esse grupo menos radical do exército sempre quis postular por isso. Outro grupo foi a chamada vinhatura. O Hélio Gaspar explica bem isso. Esse ano foi um ano terrível, porque em dezembro de 1968, o Congresso foi colocado em recesso e vai passar o ano seguinte todo fechado. Todos os níveis do parlamento federal, estadual e municipal é fechado. Todas as autoridades executivas são autorizadas a emitir decretos de leis até os prefeitos. Então, há uma contestação muito grande, é o período que começam os sequestros. Nós temos vários atos institucionais, vamos ter 17 atos institucionais até o final da emenda do Portela e nós vamos ter a doença e morte de Costa e Silva e a ascensão da ajuda militar. Estou tendo tempo? tem 15 minutos? É, sim. Constituto 69 coexistem com acionais dos 5 a 17. Todo mundo diz, ah, vamos botar o A e C, não, você vê a outra, aí diz o outro, mas não vai. Contexto, A e 5 decreta recesso parlamentar, junta militar, governo, país, promulga a nova projeção que agrava os princípios de 67 e elege Médici, o apogeu da ditadura. É o pior período da ditadura. Durante esses quatro anos não tem respiro. Vai melhorar um pouquinho em 74 com a eleição de Geisel e o início que ele chamou de abertura. Descompressão depois de abertura. E também é uma coisa que começa a mudar no mundo. Hoje nós estamos festejando 25 de abril. Em 74 nós temos o que o cientista político chama terceira onda democrática que é a revolução dos escravos em Portugal que foi no dia de hoje 25 de abril. A revolução dos coronéis gregos e a revolução dos escravos todos os coronéis gregos e a revolução dos escravos é o que Hansen chama da terceira onda da democracia de Portugal é o mar a partir da revolução portuguesa vários movimentos vão começar uma revolução a própria Espanha dois ou três anos depois também tem a derrubada de forma. Destaque fortalecimento do poder executivo hiper-presidência aqui presidente lidera executivo e conceito de segurança nacional controla o ministério público o ministério público é um office boy do presidente da república e só ele pode fazer ação direta de constitucionalidade intervenção no poder legislativo decreta os leis os dois do poder do parlamento e do conselho de segurança nacional recesso dos legislativos em todos os rios teve esse recesso depois teve outro recesso para fazer a reforma do judiciário que foi o pacote de abril quando o congresso vai fechar cerca de um mês suspensão das garantias institucionais de magistrados e parlamentares ou da cassação antes dos três ministros supremos Evandro Neves e Silva Hermes Lima e Vitor Mão Juliá pacote de abril novo recesso e a volta da política de cassação constituição de 88 contexto campanha pela anistia campanha pelas diretas já extinção do AI-5 pela emenda Portela o ministro da justiça Portela foi incansável batalhador da emenda para revogar os atos institucionais essa revocação continuou vigorou a partir de 79 começa o movimento pela anistia em 82 nós conseguimos eleger governadores de oposição em Minas Tampreta Neves no Rio Brizola em São Paulo esses homens que vão dar apoio material para os grandes movimentos de rua as campanhas pela anistia e pela diretagem mas não havia unanimidade entre o bloco militar da abertura é verdade então é muito forte a campanha contra a democracia então tem o atentado Rio Centro em 81 atentado ao AB morreu a secretária presidente da OAB atentado a banca dos jornais que é algo muito pouco explorado hoje em dia eu atribuo ao atentado as bancas dos jornais a razão da gente não ter saído disso tudo com um jornal forte havia medo de se fazer jornal porque as bancas de jornais que vendiam jornais eram queimadas aí os jornaleiros não quiseram vender vários jornais como opinião como movimento e vários jornais que a gente tem na memória que eram jornais fortes então jornais eleição de Tancredo e posse de Sarney Tancredo é eleito mas é Sarney que é como a posse congresso constituinte e o destaque da constituição atual que vocês conhecem três poderes fortes ministério público independente e tribunal de contas e se passar três poderes fortes primeira vez que nós temos equilíbrio de poderes na nossa história congresso três poderes efetivamente fortes ministério público independente nunca houve ministério público tão independente tribunal de contas bem equipado institucionalmente mas nós vamos ver que não basta isso primeiro o executivo fortes ele tem intervenção na legislação através não do decreto lei mágico mas da medida provisória não tinha em 46 forte iniciativa legislativa o que se fortaleceu no executivo durante o regime autoritário permaneceu basta dizer que o executivo passou a ter direito a emendas à constituição num período democrático das 110 emendas brasileiras posso garantir a vocês eu não fiz essa mensuração hoje que umas 35 emendas são oriundas do poder executivo o legislativo foi fortalecido num aspecto fiscal ele se transformou numa potência fiscalizadora ele indica dois terços do tribunal de contas da União o Senado aumenta o controle daqueles cargos que só podem ser nomeados com a anunência do Senado Federal do Congresso Nacional via Senado então tem uma lista de cargos que o presidente da República só pode nomear se o Senado aprovar é claro que é uma coisa muito forte o governo do Bush que o pai perdeu duas indicações de juiz da Suprema do Norte extremo e na base que não tem que fazer isso aqui não aqui é carinho eu já assisti sessão de de interrogação do Senado é um acordo entre amigos todo mundo esperava agora que o Mendonça fosse responder a um interrogatório difícil passou tranquilo o Aras então passou com palmas então eles passam violentando melhorou porque botou a presidência do Banco Central e a diretoria por exemplo e não fechou a lista como as outras constituições faziam então a lista está aberta outras autoridades podem ser prometidas ao crivo do Senado como foram posteriormente as diretorias das agências que foram criadas nas reformas econômicas do governo Fernando Henrique Cardoso que acabou com as empresas estatais produtoras e passou um esquema regulatório e criou as agências regulatórias as diretorias dessas agências são fiscalizadas pelo Senado Federal e foram incluídas gastos graças a esse dispositivo que deixa a lista aberta Senado aumenta o controle sobre funcionários do Estado Banco Central diretorias e agências Judiciário Independente STF tem quatro funções eu vou ressaltar aqui os corte constitucional e última instância Ministério Público Independente bem equipado institucionalmente TCU bem equipado institucionalmente apesar disso nós estamos vendo que existem maneiras de burlar as instituições o nosso amigo presidente procurador-chefe do Ministério Procurador-Geral da República ele é candidato a uma vaga do Supremo então ele simplesmente não age contra o presidente da República então nós tivemos vários comportamentos Fernando Henrique nomeou um procurador que ficou lá o tempo todo chamado engavetador-geral da República Lula e Dilma fizeram na minha opinião tiveram o erro crás de entregar essa carro que é o mais importante do país a corporação a corporação quem decide quem vai ser o procurador isso também é um crime um crime cometido por Dilma e por Lula que acabou pagando por isso nomeou os caras que fizeram as acusações a ele e o poder judiciário teve também uma atuação um pouco errática embora tenha tomado medidas importantíssimas que nas outras sociedades foi muito difícil tomar por unanimidade como por exemplo a aprovação da relação e do casamento como afetivo o meio de votos foi muito difícil nos outros países aqui foi por unanimidade e outra importante ele foi muito difícil porque ele se transformou em um marco pelo de STF existem 11 STF abusam do direito de tomar medidas monocráticas não é verdade vocês estão vendo que o Mendoza está sendo abdicado porque não pediu vistas é o que eles queriam então vocês tem processo pedido de vistas teoricamente seria de 30 agora o regimento mudou para 60 dias mas os desejistas ficam lá um ano dois anos então com isso cada ministro cada um dos 11 ministros passa a ter um poder muito grande porque ele pode paralisar um julgamento e só trazer esse julgamento quando ele julgar necessário resultado poderes fortes controles enfraquecidos senado aprova todos os nomes indicados sabatinas são mero debate entre amigos congresso usa dois terços de saúde e forma irresponsável eu fiz há um mês atrás um artigo sobre a nomeação do Anastasinha como é que foi o movimento dos três senadores brigando para ser ministro do Norte contra saiu no valor o ministério público faz uma cantabita às aversas em vez de controlar o presidente da república é o presidente da república que o controla PGR é controlado pelo presidente da república CNJ órgão criado pela emenda constitucional 40 conselho nacional de justiça que seria o controle externo do judiciário tem maioria do próprio judiciário 9 a 6 e o conselho nacional do ministério público a mesma maneira então o nosso legado eu peguei esse mito de Císio personagem da mitologia grega que foi condenada a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o topo da montanha sendo que toda vez que estava quase ao pensando pouco a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível invalidando completamente o duro esforço desperdiçado esse para mim é o grande legado da nossa vida institucional espero que desta vez seja possível levar nossas instituições até o topo é isso que eu queria submeter a crítica de vocês muito obrigado pela audiência aplausos Obrigado, Charles, por a palestra gigante, como sempre. Acho que nós temos uns 15, 20 minutos para... É, eu tenho que aviso para... Vamos... Eu já vi que vai ser pouco tempo, então eu vou pedir para todo mundo que seja o mais sintético possível para a gente ter tempo, ter várias questões. Tereza, por favor. Obrigada, Charles, para ver a sua exposição. Eu queria só te ouvir sobre uma coisa. Eu acho que na Constituição do Rio de Janeiro existe uma característica importante que é a construção das políticas. É uma construção que serve várias políticas e essas políticas estão misturadas com os direitos. É uma Constituição que amplia os direitos, até de forma, talvez, excessivamente detalhada, pode fazer críticas sobre isso, sei lá. Mas cria também, é um, vários direitos coletivos e cria tipos de direitos que dependem da sua identificação de políticas. Que não são só os direitos que, como opção do Estado, de respeitar o status quo, mas sim uma ação do Estado de criar uma nova realidade, que é o direito à educação, à saúde, e uma série de outros, né? Então, eu acho que, assim, pegando o gancho da identificação das políticas para o nosso programa, eu acho que isso é muito importante, como característica dessa Constituição que não está nas anteriores. Eu acho muito importante. É muito difícil estudar a Constituição. O Feiner, esse mesmo autor que eu citei, tem um livro Comparando Constituições, que ele diz o porquê da dificuldade. Porque as Constituições, elas não obedecem ao igual comum, elas têm muitas coisas. Então, o que você está falando é muito importante, porque uma coisa nós podemos ver em todas as Constituições, é um núcleo duro. Quando a Revolução Francesa diz que onde não há separação de poderes, não há Constituição, e quando Robespierre diz que a Declaração de Direitos é a Constituição da Humanidade, nós estamos criando as duas finalidades das Constituições. A nossa tem muitas políticas públicas, e foi muito bom você lembrar isso. No Brasil, poucos cientistas políticos estudam Constituições. Mas Cláudio Couto e Rogério Arantes têm um trabalho muito grande sobre as Constituições, e chamam a atenção para isso, para as políticas públicas que estão no texto constitucional brasileiro. Então, eles medem a Constituição americana, que só tem uma política pública, e depois medem a brasileira, quantas palavras tem de políticas públicas. Certo? Então, existem muitos direitos. É uma Constituição linda, eu sempre defendi essa Constituição. E é engraçado que os conservadores não gostam dessa Constituição bonita. Agora, é uma Constituição muito bonita que tem muitos princípios. E além desses princípios, tem o princípio dos princípios, que é o mandado de injunção, que é um princípio, que permite a um determinado direito, que não foi ainda regulamentado, ser usado via mandado de injunção. Não precisa regulamentar, fazer lei. Porque na Constituição de 1946, ela foi muito bonita, mas o direito de greve nunca foi regulamentado. Vigorava um decreto-lei de 37, da Constituição de 37. E, curiosamente, ele só foi, decreto-lei 90, ele só foi regulamentado depois de 64. Então, o direito de greve de 1947 só foi regulamentado depois de 64, no governo Castelo Pano. Por quê? Na forma da lei, que a lei regulamentar é a lei não regulamentar. Aí não podia. Aí não podia. Aí as greves, não é? Era comum na República de 46, os líderes sindicais eram sempre candidatos ao Congresso, não é? Deputado estadual e federal. Na hora de deflagrar a greve, saía todo mundo, eles entravam, que eles eram geralmente suplentes, ficavam com a humanidade para não ser presos durante a decretação da greve. Então, foi muita... A Constituição de forças não era igual à Constituição dos poderes aqui, para lembrar o Laçada. É hoje que é o nosso problema. Nós fizemos nesse período, o poder civil, os partidos políticos, foram muito negligentes na criação de um poder suprapartidário para garantir a Constituição. acho que o PT e o PSDB, principalmente, dormiram muito em ponto. Foram muito responsáveis pelo Estado de chegar a 2016. 2016 foi o momento exatamente que nós fizemos um golpe. Nós vimos ontem, na França, a expressão dele de fazer a barreira, não é? que é uma coisa importante, não é? Você tem que salvar o regime. Salvar o regime democrático, você tem que ser mais tolerante, não é? Tem que botar essa medida acima dessas modificações. Mas tem razão nisso. Eu acho que a gente pode discutir mais isso, nessa questão dos direitos. A Tonieta pediu a palavra. Eu queria só aproveitar a oportunidade de fazer uma observação. Eu fui conselheiro do Cádio, fui duas vezes abatidado pelo Senado. Então, é interessante a experiência. Embora é verdade que na inquirição ela é um pouco formal, você tem uma negociação prévia. Tem uma negociação prévia. Não é tão simples dessa forma. E também tem uma outra coisa. Principalmente quando você é nomeado para um segundo mandato. Foi o meu caso. Mas na mesma época eu fui, tinha um outro nome de um colega que o Senado não queria. Então, o que ele fazia? Ele, pura e simplesmente, não marcava a 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 nem podia voltar para a posição anterior nem podia seguir porque pura e simplesmente a audiência em que ele seria recoluzido ou não não ocorria até que ele se escrava. E tinha um terceiro caso também muito curioso. Vou dizer, no meu caso você teve um momento em que o Espírito Santo, a bancada do Espírito Santo estava muito preocupada com o caso que era nesse garoto por razões lá específicas que já estava em fase de revisão. Obviamente eu não podia me manifestar sobre o caso porque eventualmente eu poderia ser chamado a decidir sobre o caso. Isso tinha que ser extremamente cauteloso porque é a a se qualquer pessoa que era visto de maneira suscrito por referência a esse caso podia ser barrado. Ou seja, o Senado na verdade sempre foi muito consenso do seu direito de injetar. Tem um caso eu não vou falar o nome da pessoa mas uma pessoa conhecida que cometeu um equívoco era candidato a ser presidente de uma determinada agência de chamar para posse antes de passar marcado o dia. O que aconteceu foi um dos pouquíssimos casos que eu não fui rejeitado. Eu sei quem é o que fez uma péssima conselha de engenharia. Porque justamente porque os senadores são muito vamos dizer cientes do seu poder. Então aquela aparência de que eles não usam o poder é falsa. Eles usam e com muita competência só que não é uma forma tão direta como parece para o público geral o que não deixa de ser menos relevante ou menos importante. Eles têm um poder de veto que é fundamental nesse caso. mas ali houve a ação desse caso e houve a ação do Sarney também. Sarney fez um movimento com a gravata assim ó Pois é mas o cara fez um beijamão no clube de engenharia meu amigo pois é agora o Pineta foi um pena mas o Pineta por favor eu parabenizo o Pineta pela coleta mas eu te vou dar tipo de um impacto exatamente dessa história que você construiu dos momentos da Constituição para avaliar e perguntar para você sobre essa mudança no batom de um momento constitucional um momento que se faz uma nova Constituição se a gente olha a República de 1891 a 1988 as Constituições da República entre 91 e 88 a gente vai ver que cada nova Constituição corresponde a uma cultura política você faz uma cultura política você tem uma Constituição nasceu entre 1924 o detrás do ano novo tem uma revolução que impede a Constituição e as eleições saem em 1924 mas havia uma espécie de um é você tem uma mudança de reger e faz uma nova Constituição isso aconteceu com a Constituição de 88 só que depois da Constituição de 88 você tem uma série de emendas constitucionais que vão na verdade descaracterizando a Constituição de 88 então ao invés fazer fazer uma nova Constituição você volta por emendas constitucionais essas emendas podem fazer políticas públicas como a proposta da beleza mas elas podem também fazer alturas como foi a lei do Pé de 2016 que quase está caracterizando uma nova Constituição porque ela foi em risco todos aqueles direitos da Constituição de 88 ou 8 que dependiam de orçamento então se você for no termo de orçamento já você está beleza então eu acho que há um padrão uma mudança de padrão de 2 de 88 na feitura da Constituição em que nós abandonamos a ideia de cada nova cultura uma nova Constituição e nós passamos a governar por emendas constitucionais no âmbito da cultura de 2015 e 2016 ter uma grande emenda constitucional que é a emenda da cultura mas se não para ter uma nova Constituição eu queria ouvir você sobre isso nós temos várias mudanças na Constituição de 88 que atingiram essa como essa que você falou fundamentalmente a nossa tradição constitucional até o movimento militar no Brasil fez mudanças periódicas evitou a reeleição evitou a continuidade então a mudança feita no governo Fernando Henrique de reeleição é uma mudança fundamental na tradição constitucional brasileira e na Constituição de 88 outra coisa que a própria Constituição previa o plebiscito cinco anos prevê uma mudança a mudança programada por cinco anos da Constituição não aconteceu nada era um ano difícil e nós tivemos apenas seis emendas de revisão constitucional emendas de revisão uma delas passou o mandato presidencial para quatro anos porque ela foi votada em junho e o Lula tinha 35% do eleitorado ela passou para quatro anos Fernando Henrique foi eleito e foi Jobim Jobim que manipulou isso Antônio Carlos Jobim Fernando Henrique foi eleito em mandato quatro anos mas aí quando Fernando Henrique foi eleito em mandato quatro anos qual foi a saída criou-se a reeleição então você trata a emenda constitucional e você tem toda a razão como se fosse sem consulta ao constituinte originário como se fosse uma portaria quer dizer até uma lei ordinária é mais difícil de fazer hoje em dia do que uma mudança constitucional então um candidato está com 35% do eleitorado você diminui o mandato dele volta tira de cinco anos para quatro mas aí esse candidato não é eleito aí você é eleito quatro anos aí você passa de quatro com direito à reeleição então é brincadeira quer dizer essas coisas enfraqueceram muito o processo constitucional o processo democrático essa questão da da emenda 95 como você está se referindo é um crime olha a emenda 95 acabou sendo causando dificuldade às pessoas que as fizeram que as patrocinaram uma emenda que simplesmente congela o governo e aí você criou uma série de modificações no banco então tem também a CPMF mudava o nome do imposto que é para obrigar você a não distribuir parte do imposto IPMF com os estados quer dizer você dá um tiro no federalismo da condição de 88 que foi exatamente o que aconteceu no final do regime autoritário você tinha em cada 100 reais praticamente 30 ia para o estado e 5 ia para os municípios você tem uma mudança a condição de 88 faz uma mudança é até engraçado que o Saturnino é conhecido como o homem que o faliu o rio mas coitado ele pegou o último ano do regime tributário antigo e Marcelo não quer dizer não peguei o rio falido e recuperei não ele foi o primeiro prefeito da nova reforma tributária todos aqueles prefeitos daquele ano se deram bem porque de repente e recado então o pobre de Saturnino pegou a última o último ano então é isso você sem consultar o poder constituinte você faz mudanças substanciais no texto constitucional você tem toda a razão e foi muito bem lembrado isso e contra o federalismo você brigou demais muitas mudanças federalistas essa do imposto do cheque foi uma delas você monopolizou o imposto do cheque mudando o nome do imposto de imposto para contribuição e aí você não se viu obrigado a dar uma testada concordo plenamente agora já falei o trabalho do 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 de revisão, que foram aquelas que foram feitas cinco anos depois da promulgação da Constituição. Muito obrigado pela lembrança. Eu queria também fazer uma pergunta para você. A Constituição de 88, ela tinha uma pretensão de ser uma Constituição social-democrata, de criar uma sociedade que, de certa maneira, iria, vamos dizer, se afastar do modelo clássico de liberalismo à la Estados Unidos. Você não vê que, em especial a tentativa de algumas emendas posteriores, mas em especial a do teto de gás, foi justamente um artifício para não discutir a essência em que tipo de sociedade o Brasil gostaria de ser e tentar, por via, um artifício de reforma constitucional, é um modelo que compia basicamente com o Pacto de 88, que é uma sociedade social-democrata. Porque no momento em que você estabelece o teto e congela, você reduz ao longo de 20 anos de vários pontos percentuais o volume de gasto público, aquilo só era possível com um corte substancial de direitos. E nós vemos os ministérios que nós perderam. Pois é, mas então, em vez de explicitamente você colocar para a sociedade, nós queremos mudar esse pacto, construir um outro pacto, isso não foi discutido. Eu acho que vários de nós, eu tive naquela época fazendo uma apresentação no Senado debatendo, vários professores do estudo também tiveram, e nós discutimos muito isso. Eu chamei muita atenção que o que eu desejo é que o Congresso, ou seja, eles tivessem o poder de estabelecer o teto. Por que que o Congresso brasileiro estava estabelecendo um teto para inimigo? Isso ocorria em casos de derrotas de guerra, em casos de guerra, se impõe para o outro um limite para sua capacidade de gastar. Agora o Congresso amarra ele mesmo, quer dizer, amarra os seus próprios integrantes do direitivo futuro e escolher onde a nação quer gastar. É curioso que todas as respostas que ele colocava eram sempre respostas àquele momento histórico, não à discussão das implicações no prazo. Ou seja, há momento nenhum se discutiu que na prática aquela emenda era repactuar as regras do jogo, numa dimensão que não era explícito, como até agora não está explícito para o país. Porque um novo governo, se eventualmente, como parece ser o caso, o Lula ganha as eleições, as próximas eleições e quiser mudar a linha de caminhamento, ele terá uma imensa dificuldade, não conseguirá fazê-lo sem uma outra reforma constitucional. Ou seja, essa emenda funcionou como uma arma para inviabilizar qualquer mudança de linha econômica conquistada nos urnas. É, e tem outra mudança que foi feita agora também, que é a independência do Banco Central também. É mais uma barreira para um determinado governo que quiser gastar. Em torno disso, você cria uma dificuldade adicional. Essa é complicada, você vai ter dois anos depois, você vai poder mudar. De alguma maneira, você ainda consegue mexer. Agora, essa outra é um teto absoluto. Absoluto. O que, quando você faz um cálculo em torno disso, não há nenhum país contemporâneo que teve essa redução no gasto público. Porque quando você pega as revoluções neoliberais na Inglaterra, nos Estados Unidos, elas congelavam o aumento do gasto público. Mas não houve uma redução dramática em nenhum país do mundo como sinaliza esta reforma, essa emenda constitucional. Muito bem. Plenador. Vai ser muito difícil governar com essa emenda. Gente, a gente tem mais uma última questão. Tem aqui e depois a gente termina. Mais alguém quer fazer alguma questão? Quer aproveitar agora? Só... Por favor. Desculpe. Eu não sei se é bom. Prazer. Gabriel, né? Sou de representação aí do Banco do Norte. Gabriel, prazer. De Boca Terencial. Prazer. Minha área ambiental, eu sou biólogo de formação. E, me lembro assim, é o nosso... Um nosso mundo do Saia. Mas, como essa falta ambiental mudou... Eu imagino que antes de 38, foi zero ou quase duas. Mas a 38, um pouco na linha do que ela falou, né? Da quantidade de direitos, de milícias que foram... Um pouco na linha do Estado, como é que a gente vê... de forma geral, quando a gente saiu? O que eu quero falar com a gente? A pauta ambiental. Look, sinceramente, eu não conheço a pauta ambiental da Constituição, não. Há um... Há uma... Eu vi uma palestra lá, na SPPC uma vez. o resultado da construção em relação ao meio ambiente não foi considerado dos melhores pelos ambientalistas. Então eles dizem que o que supria isso era o comprometimento do país com institutos internacionais, que isso poderia preencher a pouca ênfase que a construção teria dado ao meio ambiente. Mas na Constituição, você me desculpa, mas eu não... A Constituição de 1988 é pioneira na questão ambiental, no artigo 225. Mais alta. Essa Constituição é a referência da questão ambiental, no artigo 225, ele traz o ambiente com o direito de todos. Certo. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente está no papel, né? Mas, claro, da obra de futuro, para a criação de vários órfãos que são fundamentais no Brasil, no Sinama, etc. O Brasil é referência, no Brasil é uma relação. É, desculpe isso, para a gente ter uma ideia. Eu sou mestre em política ambiental, segundo o Estado dos Unidos, sou doutora, que eu perco. Quando eu fiz a mestragem em política ambiental no Estado dos Unidos, a minha universidade me obrigaram a dar aula sobre política ambiental brasileira, sobre a Constituição de 88, como modelo. Não estou falando em implementação, não é em força. O que foi previsto. E aqui, existe essa discussão dos ambientalistas não estarem satisfeitos. Tem uma visão ideológica dos dois lados, assim, próprio capital, menos capital, mais sociedade, menos sociedade, mais capital. Mas, a política ambiental brasileira, no sentido que ela foi concebida, novamente, sem força, pela Constituição, ela foi enaltecida, pelo menos em vários países onde eu trabalhei. E, nos Estados Unidos, eu era obrigada, pela minha universidade, a falar sobre política energética, por causa do álcool, e a questão de um é o outro. É bom você chamar a atenção, que eu vou dar mais atenção a esse tema na Constituição. Porque eu fico muito com o artigo 5º e o título 4, né? A Organização dos Poderes e o artigo 5º, que é a Declaração de Direitos. Bem, gente, olha, infelizmente, nós vamos ter que terminar, porque segue a aula aqui nesse espaço. Foi excelente. Nós começamos muito bem esse retorno às aulas, essa apresentação. Eu agradeço mais uma vez o Charles Peçanha. Sou eu quem agradeço. Para nós é uma honra, uma satisfação, Charles. Eu não posso deixar de agradecer em nome de todos. E vou por encerrado isso. Nós vamos, posteriormente, divulgar a sequência de outras palestras. Eu estou querendo ter a participação, tanto do Charles, como do Antonieta, orientando, ajudando a orientar aqui o convite das próximas palestras. E o Alan também. Nós vamos depois discutir com mais vagar isso, para poder montar um grupo, para a gente organizar um conjunto de palestras como essa, sempre instigantes, e ser também um momento de encontro do nosso grupo. Para a gente poder pensar, discutir e conversar, posteriormente. Muito obrigado a todos. Obrigado.